Sr. Presidente, apenas para um registro. São Luís conhece a história do viaduto da forquilha. É uma história que a imprensa, que a classe política, que a sociedade participativa conhece e tem memória recente do que ocorreu ali com os recursos destinados para o elevado da forquilha, pelo saudoso doutor, governador Jackson Lago. Mas, o que me traz a esta tribuna, senhores deputados, é registrar a presença do prefeito de São Luís, Zé Divaldo Holanda Júnior e do governador Flávio Dino, no último evento de entrega das intervenções no aeroporto do Tirirical, naquela rotatória, na entrada de São Luís, e ali a assinatura da ordem de serviço dos trabalhos da forquilha e da forquilhinha, que é a parte mais para dentro, na confluência das MA 202 e 201, ali naquela região. O governo de São Luís fez um traçado, um projeto que vai resolver o problema do tráfego ali naquela região. com, talvez, quem sabe, 10% apenas do valor da obra de elevado que seria ali construído. Dentro dessas dificuldades vividas pelos municípios brasileiros, há de se admitir a engenharia inteligente, pensante, para se fazer as intervenções necessárias dentro daquilo que o município pode arcar dentro da sua realidade financeira. e é assim que Prefeitura e Governo do Estado anunciaram mais uma intervenção em parceria, o início das obras de reestruturação do trecho que já falamos que é esse trecho da forquilha. O projeto é de grande importância, pois resolverá em grande parte os problemas de tráfego causado pelo grande fluxo de veículos ali existentes. O projeto inclui serviços estruturais e diversas intervenções para a melhoria do trânsito na área. Ainda entre os serviços a serem realizados na forquilha estão a drenagem profunda, pavimentação das avenidas e o recapeamento das vias alternativas. Mais uma vez, o prefeito Edivaldo teve sensibilidade em se colocar à disposição para atender a uma solicitação antiga da população, somado às obras de infraestrutura, serão promovidas ainda intervenções no trânsito que vão garantir maior mobilidade urbana e acabar os congestionamentos que são recorrentes naquela área. Os serviços beneficiarão o tráfego na região da forquilha e o acesso das avenidas Guajajaras Jerônimo de Albuquerque e as EMAs 201 e 202, ou seja, vias de tráfego muito usadas que facilitarão muito mais a mobilidade urbana da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.